fralda lunitunes é hiper pacote com mais 6 fraldas grátis 60 fraldas se eu não me engano a Fernanda falou que pagou 28 reais esse pacote aqui ela fez um review dele aqui fez um meio que umas primeiras impressões mais ou menos ela tinha falado no vídeo que se for pra deixar a criança dormir com essa fralda aqui a fralda vaza então galera a fralda vaza se a criança for dormir com ela não aguenta a noite toda tá é e essa fralda aqui deve ter sido feita para o piu piu porque ela no tamanho tamanho g que é para pegar de 9 a 12 quilos e meio meu filho tá com 10 quilos e 300 mais ou menos 10 quilos 300 gramas agora de tarde acabou de vazar por isso que eu venho cá fazer outro review essa fralda que acabou de vazar durante o dia tinha trocado ele tal belezinha e acabou de vazar fralda acabou de vazar e eu na hora que eu fui pegar que eu não tinha trocado ele ainda eu acho com essa na hora que eu trocar ele ali eu fui pegar a fralda fralda e a fralda eu achei ela mega ultra pequena tá eu não achei uma fralda grande não acho que nem para ele tá ficando confortável eu acho que a lunitunes pensou demais fazer uma fralda lunitunes pensou demais no desenho deve ter feito a fralda piu piu só pode e para o piu piu filhote né nem para o adulto não porque a fralda é muito pequenininha muito curtinha uma fralda que que é g promete que é de 9 a 12 quilos e meio e para a criança tá com 10 quilos e pouco que o candinho reclamando acabei trocar a roupa dele e aí candinho fala aí no vídeo acabei trocar a roupa dele é e a fralda a fralda ela não não é muito grande da forma boa ou só pode ficar nada só pode fazer propaganda enganosa e falar que não vaza que aguenta por 10 não aguentou nem por duas horas e se vier alguém falar ah não é porque a criança é muito grande uma pera aí eu tenho que reduzir o tamanho do meu filho para ele servir na fralda para ficar um pouquinho maior ficar mais confortável não né assim não é eles então tem que avisar lá é fralda g para tal comprimento de criança para tal isso para tal aquilo caso contrário não é colocar a fralda g que aguenta de 9 a 12 quilos e meio sendo que não sendo que isso aí capaz bem de não aguentar capaz essa criança dar um bom cocô nela ali é capaz a fralda cair do corpo da criança então é capaz sair fora da fralda que xixi já vaza a merda se a criança tiver tiverem feito bastante cocô deve sair fora também mas enfim olha só sinceridade com vocês é a propaganda dela aqui o meu sorriso te faz mais feliz é o sorriso meu filho faz eu mais feliz mesmo agora o choro que ele tava ali chorando eu fui ver ele tava todo mijado isso aí não deixa nenhum pai contente não só ainda deixa nenhum pai contente não fica o recado aí para aluno e tunis para quem fabrica aluno e tunis deixa até ver que dermatologicamente testada deve ter que empresa que faz vamos procurar aqui qualquer empresa que faz é informação de três anos tá é composição a produzida aqui ó quem produz aluno e tunis é carta goiás indústria e comércio de papéis s a unidade aná na anápolis cnpj 0 3 7 5 2 é 3 8 5 0 0 7 27 é de chover ali viela vp é 6 é sem número quadra 9 lote 18 18 a 20 da distrita agroindustrial de anápolis anápolis goiás se não me engano é o goiano sem fim sempre confunde esse negócio aí é unidade piraí cnpj babá presente lutas tá beleza tá aí as informações de fábrica dela é esse lote aqui tem um lote que também talvez possa chamar sorte no lote talvez o próximo lote que ela saia melhor vamos ver aqui o lote que a minha digníssima esposa escolheu e aí eu já pego já passo para vocês também o lote o lote aqui ó o lote tá bem o lote tá bem o lote tá aqui não tá dando para enxergar direito o número do lote mas a fabricação dela a fabricação dela aqui ó foi dia 27 de novembro 2020 ou seja é a garantia dela vai até 2023 e o lote aqui pelo jeito é um f né f f6 né aí depois ali parece que é f6 parece que zero zero quinhentos 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 e seis vamos ver se é isso mesmo ver se tem algum jeito que de ver isso melhor é pelo jeito lote dela é isso mesmo f6 f6 zero zero quinhentos e seis é e tá mais um número aqui ó um doze zero um é depois do doze se eu acho que é o horário da fabricação dela enfim pelo que eu entendi é isso que é o lote não tá dando para entender direito mas parece que é isso f6 zero zero quinhentos e seis é uma hora e dois minutos quando ela foi fabricada tá beleza então galera fica aí a minha dica para vocês meu outro review após review da fernanda tá vazou 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 e ela já tinha falado no vídeo também que achava essa fralda pequena curta e enfim se você não sei a quanto a ela o que ela ainda acha da fralda porque ela pode ter opinião diferente da minha mas se você perguntar o que eu acho a lunitúneis bosta porcaria pelo menos esse lote aqui a agro indústria aí de anápolis aí como é que é o nome da agro indústria mesmo enfim agro indústria aí você tem que caprichar melhor se nessa fabricação de fralda tá isso aqui ficou porcaria esse lote pelo menos é o pessoal do meu canal me desculpa pelo palavreado mas realmente é o que eu penso a minha opinião ficou porcaria ficou ruim ficou muito ruim faça uma forma maior se você quer vender muita muita fralda porque pra ficar pequena rapidinho pra criança tá beleza faz uma outra linhagem faz outra linha tá faz uma outra linha aí e especifica tal comprimento tal se for querer falar que meu filho é muito grande que não tem isso questão aqui se é g e tá falando isso aqui é realmente pegar isso aqui independente de comprimento independente de qualquer coisa se quiser falar isso tem que anunciar na sua fralda em relação a comprimento tá bom então fica aqui a minha dica pra vocês se você me perguntar se eu recomendo eu não recomendo eu tô falando porque meu canal aqui é um canal honesto eu geralmente quando eu não gosto de um produto eu prefiro nem postar ele eu tô fazendo essa postagem devido ao vídeo que minha esposa fez falando dela dessa fralda e eu tive agora esse problema aqui eu não gosto nem de postar conteúdo coisa que não presta aqui no meu canal mas infelizmente como a gente tinha feito vídeo tinha feito review aquela coisa toda e ela tinha testado essa fralda aqui por mais alguns dias eu acho que hoje é o sétimo dia o sétimo dia que agora vazou vazou durante o dia se fosse durante a noite tudo bem tem fralda que é fraca realmente acontece isso mas durante o dia a gente acabar de trocar e daí a pouco vai e vaza pô aí não né e sem contar que eu achei ela também muito pequenininha eu acho que eu não tinha pegado ela pra trocar o cândido aqui não ela realmente é muito curtinha não é muito confortável pra criança não tá então fica aí minha dica pra vocês fiquem todos com Deus e aí aí